Vai, solta! Vem, 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 vem! Vai, corrida, é corrida! Vem, vem com o pai, vem! Vem com o pai, corre, corre! Aqui, o primeiro já chegou! Primeiro colocado! Lá vem, lá vem, lá vem o lambarinho, lambarinho, bateu, bateu... Vai, vai lambarinho, olha lá Samara! Olha lá o lambarinho, lambarinho, pegou, bateu, virou, virou... Vai, lambarinho, vai! Vem com o pai, vem, vem lambarinho! Vem, vem lambarinho, vem! E lá vem ele, lá vem o lambarinho, lá vem o lambarinho... Pegou, pegou o lambarinho, pegou, bateu, bateu, bateu... É gol do lambarinho que tá chegando! Vem com o pai, lambarinho, vem com o pai! Lá vem o lambarinho, lá vem o lambarinho, pegou, pegou, bateu, bateu, bateu... Virou, 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 lá vem o lambarinho, bateu, 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 virou, 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 virou... Lá vem o lambarinho, bateu, 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 afogou e é gol o lambarinho! Vem lambarinho! Chucha, 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 chucha A hora do meu bari dançar Chucha, 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 chucha